O investimento foi de cerca de 2 milhões de reais para a compra destes modernos equipamentos de gravação, edição, iluminação e até TVs com sistema TAUT, proporcionando interatividade na aula. A prefeitura de Anápolis montou 5 modernos estúdios para os professores, inclusive a professora Mariane acabou de gravar uma aula aqui agora, os professores foram capacitados para lidar com toda essa tecnologia aqui. Sim, nós tivemos momentos de formação, onde nós aprendemos cada um dos detalhes, do que nós poderíamos usar. Para a gente é excelente, porque nós trabalhamos por mais de um ano em casa, editando nossos próprios vídeos e aqui a gente consegue dar para o aluno tudo aquilo que ele precisa e que talvez nós não conseguíamos dar integralmente no período onde as aulas estavam exclusivamente online. Os estúdios ficam no Planetário Digital da cidade e o lançamento do programa Anápolis Educa foi aqui mesmo. O objetivo do Centro de Educação à Distância é criar e disponibilizar conteúdos para ajudar os alunos a ter melhor compreensão do que é ensinado em sala de aula, como por exemplo, português e matemática, de forma lúdica e dinâmica, no sistema híbrido e interativo. Uma plataforma para que os pais possam acompanhar a vida do aluno, para que os alunos possam ter o contato com a aula caso ele não possa estar na escola devido à pandemia. Por causa da pandemia, as aulas foram comprometidas e foi necessário buscar formas de amenizar os impactos. E o Educa Anápolis vai funcionar como um reforço para os estudantes. O que a gente pretende é fazer com que esses alunos, mesmo quando a gente puder retornar 100% presencial, possam avançar na qualidade do ensino por meio do processo de aprendizagem. Segundo o prefeito Roberto Naves, existe a expectativa de que o Educa Anápolis poderá chegar aos estudantes que estão se preparando para o Enem. Pode ser ofertado também para os adolescentes que vão prestar Enem, pode ser ofertado para cursos profissionalizantes, pode ser ofertado para que a gente possa capacitar ainda mais os servidores da prefeitura. Obrigado.